Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo. Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft. Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também. E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Cadê você vovô? Cadê você vovô? Ô véi brocha. Passando na esquina da prefeitura. Atende aí, o meu barriga ainda tá ligado. Volta aí, sentido concessionária. Pela prefeitura, pela prefeitura. Fala boi, pegou? Esse velho tá com amnésia, mano. Tamo na concessionária, boi. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Faz arrependimento comigo, viado. Bora, bora, para todos os dois. Bora, mão pra cima, mão pra cima. Não corre não, não corre. Mão pra cima, não corre. Não corre não, amor. Corre não, senão eu vou atirar você. Corre não, bebê. Não corre não, senão eles vão atirar em você, bebê. Não corre não. O que que é? Você tá sem comunicação ou sequestro? Sequestra o relâmpago. Vambora. Fica dentro do carro aí, eu gostaria. Bora, Fedorenta. Entra aqui no carro. What the hell? Fala o ideia dela aqui, pra mim. Bom, dois dois homens. Atende aí, o Zé da recaída tá ligado. Você, 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 mão na cabeça, mão na cabeça. Bora, sem comunicação. Entra ali no carro preto, vai. Bora, 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 bora. Você tem o quê? Então, olha só, vamos banir mais um. Mais um em menos de dois minutos, eu vou banir. Mais um antes de dois minutos. Anti-amor à vida, é isso mesmo? A advertência. Mais um. Você tiver depressão, moço. Anti-amor à vida no jogo, então. Pronto, eu faço isso por você. Mais um, valeu. Não, pô, é só... Eu só tava conversando. Cês não deram o tempo de eu entrar no carro. Eu já fiz o trabalho, o que você não vai fazer. Entendeu? Se matar. Pra poupar seu trabalho. Pelo menos a cordinha. Cê vai poupar o dinheiro. Ô meninini, ô meninini, ô meninini, ô meninini. Volta ali, volta ali, volta ali pra pegar o jota. Volta ali pra pegar o jota. Tá dando funga, tá dando funga. o resto do carro tá na panadeira né, direita hum, eu tiro fora mãe parou, parou, parou desce, 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 arrasta não bora, desce no veículo mão na cabeça, mão na cabeça ele tá dando carro aqui, vai dar a cabeça ele tá dando carro, tô algemando sua mão, pera aí já tá dando carro, já tá algemando em tem comunicação bora rapaz, bambora rapaz não tô do tempo do mundo não bora, bora, bora levanta a mão aí, ô, de capacete oh my god pega ele que ele vai me bater alô caramba, olha isso tem o que pra perder pra gente você prefere perder ou prefere que a polícia venha e a bala come? vai perder o que? quanto dinheiro? dois milhões que a gente quer caralho tem ou não tem? se não deixa na mão da polícia meu parceiro então tu tem dois milhões? tá, tá Zé Ruela né mano mas onde, como é que vai ser essa forma de pagamento aí mano? olha pode pode ser no banco você tem CP né Rabo Sujo é o seguinte velho é o seguinte o senhor tá sem explicação, tá entendendo? olha aqui no meu olho aqui pode ser, top bora lá vamo lá vamo lá vamo aí comandinha SAMUEL levanta aí vamo lá pro x-code lá do bagulho é o negócio que o meu lá tá tá o meu tá muito pirado velho não importa onde eu for cadê o SAMUEL? bora SAMUEL SAMUEL a gente tá lá no do castanha ele já tá, ele já tá, ele já tá quem tá aqui atrás aqui ó oi bora, 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 bora bora Rogerinho vai lá, vai lá mano tá cheio aí ó já manda mensagem pra polícia avisando sobre o acontecido pra eles já ficarem preparados e fechar perímetro lá já preparar a população, tá ligado? tirar a polícia é, é pode parar botar barreira lá tipo afastar os curiosos que a gente tá chegando e o cara é importante hein o cara é empresário famoso é gente do bom ó menino bom trabalhador né seu a sua empresa aí ô ô, ô Zé Bussola falei irmão vai ser de cinema empresário não quer 2 milhões pra terminar isso não negativo hora do show a gente vai sem causada se o crime acabar os policia passam fome vai posar, posa lá, posa lá e chama os policia pode posar posa e chama o Scana bagulho de cinema oh seu comédia se o Scana tentar algum bagulhinho tu vai cair não quero esculachar tu não tá ligado seguinte meu irmão desce já com a mão no joelho desce já com a mão no joelho barra cá, barra cá aqui ó geral aí irmão, geral aí pro outro lado da rua, tá ouvindo aí irmão toque de recolher, geral, 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 todos os moradores, geral, toque de recolher ajoelha aí irmãozão bora policial só se aproxima um só, o outro fica lá, o outro fica lá, só um eu sou refém, não vale nada, ajoelha, não, os policiais podem ir voltando lá irmão olha pra essa arma aqui Pompeu, olha pra essa arma aqui Pompeu, que que eu faço agora, isso aqui é um parafal pra você, você tá vendo que isso aqui é um parafal, isso aqui é um parafal, isso aqui é parafal, tá tipo amolecência no bagulho irmão, traz um parafal o bandido fica uma arma errada, o bandido fica revoltado, garota do blog na área, e vai logo carai ii vou cuspir no chão ta enrolando, ele ta perdendo a noção do perigo ue pega, entrega esse parame olha a arma que o cara me da man caramba mamãe, olha a arma que o cara me dá caramba mano olha a arma que o cara me dá isso aqui é parafal, isso aqui parece um parafal só na cabeça do meu deus do céu foi quatro bombas no são em volta do refém tremendo muito o policial caiu de medo ali de maior de maior não tá aguentando a pressão não vem aqui quem que é parafó vem aqui o policial caiu pressão aumentou alguém tá atrás a salva é isso aí salva pelo amor de deus salva gente não sei que tá acontecendo aqui tá amiga salva ele aqui eu tô aqui é que eu sou a garota do blog né eu tenho que gravar sua blogueira eu de master eu de master tá gravando essa só mulher nossa fala aí eu sou por isso meu deus as modistas me abrigaram a gravar eu tô gravando deixa eu fazer aqui uma mensagem nele uma mensagem bem gostosa pronto moça eu acho que agora você está bem melhor estamos tava policial bota bastante sal na boca dele com manga meu deus o que tá acontecendo nessa parte dessa aí bastante é assim que tá falando bandido é essa mesmo isso que será nós cadê o senhor chegou aqui chegou a gente vai estar tranquilo e daí para mim ver aqui tá todo mundo tranquilo aqui entendeu conferir aqui não tá rastreada não não tá rastreada não chove aqui ó tudo certo não vai acontecer alguma coisa com ela se a polícia deixar porque a gente só vai fazer o resto do pessoal de cordão humano vai enxergar até o nosso objetivo meu deus eu vou matar só isso não tem a outra que a gente guardou aqui eu acho que deve eu acho que deu um AVC aí tem um monte de gente lá no prédio filmando amanhã tá filmando tem um monte de gente filmando lá em cima não não dá não não dá tiro não não dá disparo não a partir de agora vamos falar pouco aí fala pouco fala pouco desesperada meu deus médica chamada eu vou te despegaram meu deus garota do blog na área cadê o polícia com as armas eu vou pegar relaxa vai ficar tudo bem vem aqui velho 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 vem aqui com a mão porta aqui velho vem aqui velho vem você mesmo você vai servir também de cordão humano para gente 80 anos e do santo você me visita aqui do lado da menina aqui isso cordão mano do lado da menina aqui eu vou fora cuidado amiga tu cuidado meu Deus o meu Deus o coro não tem coração pra isso não meu deus não vai acontecer nada com vocês vocês só vão servir de cordão não ai já não fomos a salva pode confundir pode me juntar joga as bomba ali joga as bomba ali não precisa de bomba pro cordão não 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 precisa de mais bomba não meu deus eu tenho uma filhinha nova o que você sabe que a idade de 80 anos é uma e tudo conteúdo exclusivo você vai ficar famoso é exclusivo foca em mim foca em mim foca em mim na área brocando tudo acabando com tudo mandando na cidade sempre meu deus eu preciso ir no hospital meu amigo ai meu coro calma velho Eu preciso ir no hospital, meu amigo. Eu tô quase morrendo. Vem, doidão. Vem, doidão. Vem, doidão. Vem, vem, vem. Só vem. Costa aí. Comunicação acordada. Levanta a mão. Levanta a mão. Vem cá. Costa ali do lado do velho. Do lado do velho. Não aguenta mais segurar. Meu Deus, a idade dele não tá aguentando. Deixa o velho. Deixa o velho. Deixa o velho. Tá maluco. Volta, velho. Deixa eu dar um tiro. Volta, velho. Volta, volta. Fica aí. Eu preciso ir no hospital. Vamos colaborar, velho. Não precisa nada. Fique aí. Pegaram o marido da filia do morro. O marido da filia do morro. Você encosta do lado ali, meu parceiro. Tá mandado? E olha lá, olha lá. Como foi? Tirar uma da minha cara? Eu tô fazendo nada, pô. Amor à vida, advertência. Meu patrão. Encosta ali do lado. Mas a gente não vai fazer nada contigo, não, irmão. Fica do lado da menina ali. Patrão, eu não trabalho pro estado, mané. Qual é a mexicana? Levanta a mão também, mexicano. Olha, mexicano. Olha, mexicano. Volta, mexicano. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Fica aqui também, mexicano. Chegou outra empresa aí. Outra aí. Tá filmando. Tá filmando. Mexicano tá filmando. Qual foi, irmão? Cadê as armas, irmão? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vanessa fica muito desesperada, mesmo. Eu não posso chegar logo. Ai, minha velha. O véio tá precisando é só das armas, irmão. O véio tá com saco mústico. O pô, que tá chegando e nunca chega, irmão. Tá chegando. Só vou explicar uma coisa aqui pra vocês que estão aí com a mão pra cima. Não vai acontecer nada com vocês. Vocês não são reféns. Qual foi? Tá mandado? Vocês só vão servir de escudo, mano. Eu não tô esperado. Meu Deus, que é o cordão, mano. Isso. Eu sou uma na área aqui, ó. A área aqui, ó. A gente quer um caveirão na garagem, hein? Na garagem atrás do Banco Central. No Banco da Praça. Positivo. Deixa eu te falar. Não sei se eu consegui retirar um caveirão agora, porque a equipe que tem acesso às chaves do caveirão não estão presentes no serviço. Entendeu? Vou tá fazendo o possível. Mas não garanto, caveirão. E aí, galera? Tá com as armas na mão? Entendido. Vou tá pegando as armas ali. Vocês aí que vão... Garota do blog na área. Vocês que vão servir de escudo humano. Por favor, quieta o facho. Não podia ficar em fila aqui. Passa pra mim três aí. É isso, é isso. Três pra um. Divide o peso. Vamos dividir o peso. Ele que tá me achando. Isso. Ele que tá me empurrando. Passa pra ele lá também. Meu Deus. Vamos dividir o peso. Desesperada, com a pressão baixíssima. Senhor, se mijando nas calças, moço. Eu tô precisando me mijar. Eu tô precisando me mijar. Eu tô precisando me mijar. Meio que a carina me mijar. Senhor, ali, vizão nas calças. Meu Deus. Garota do blog na área. Família... Ai... Como é? No nome da família, moço? Como é o nome da família? Que... Ei, baitola. Ei, emo. Família tem baixado. Bora, mano. Oi, emo. É uma piada em ar, meu Deus. Cadê as munição? Quase, já. Quase, já. Já entreguei pro aquele rapaz ali, ó. Munição tá comigo. Já tá na mão a mercadoria. E o dinheiro? Tá tudo certo, filho. Dinheiro a gente não vai conseguir liberar. Qual é, emo? Que a gente consegue fazer 150 mil. Pega lá esses 150 mil. Tá joia, tá joia. Ó, os esquemas do refém vai ser o seguinte. Vocês vão rodear a nós. E aí, conforme a gente for andando, vocês vão no meio da gente. Lembrando. Qual é o... Rogerinho, do Quero? Bota o dispositivo aqui, seu cachorro, pra todo mundo morrer. Bota o dispositivo aqui em mim, aqui na mochila, aqui. Vai explodir todo mundo. Aí, tá aí. Boa, valeu. O meu já tá aqui também. Lembrando, rapaziada. Vamos seguir. A repórter vai vir atrás. Vai vir todo mundo. Um do lado do outro. E... Um do lado do outro, não. Vocês vão servir de escudo. Vocês vão rodear a gente até lá atrás da garagem lá, entendeu? Chegando lá, você já... Só a gente já tá no carro, vocês podem correr. Positivo, refém? Na área, bandidos usando o refém, com o escudo mando. Muito obrigado aí pela colaboração de todos. Patrão, tá na mão o dinheiro também, patrão. Não é só o carro. Todo mundo... Só vem, só me dá o dinheiro aqui. Passa aí. Depois não tem como você... Olha, eu vou ver o meu celular, não. É o Easy, gente. Celular o quê? Celular lá na favela tem, mané. Macaco 123. Tem até o Crude já desbloqueado. O Crude já desbloqueado. Macaquinha, eu vou colaborar com a gente, minha moral. Pra fazer entrevista, auto-entrevista. Fala aí, ô, blogueira. Você tem algum depoimento? Vou liberar o refém não. O refém vai ficar na praça. O que que acontece? Tem algum depoimento, macaco? A gente só vai precisar de um bagulhinho. Você tem algum depoimento? Não. Qual é, macaco? Quando a gente sai? Aí, o depoimento é pegar o telefone dela aí pra ela ir lá na favela lá, pra tu dar um... Um chapisco. Chega aí, vem cá, macaco. Vamos lá, vamos lá. Fala aí, parceiro. Conheca, fica aí na atividade aí com o refém, hein? A gente vai lá atrás e vai tirar um carro. A gente vai lá atrás e vai tirar um carro. Vai dar merda, porra. Não vai dar, não. Eu vou tirar meu Passat. E... E a gente vai cair fora. Relaxa. Já sei por onde a gente vai. Beleza. Tem quanto? Tem eu, tu, Rogerinho. Tem o Jota e mais alguém? Não, só nós quatro mesmo. Enquanto a gente tá indo pro lado de lá com o escudo humano, eu quero ver todos os policiais passando pro lado de cá e ficando ali do lado do helicóptero lá, ó. Bora. Circulando. Podem vir. E a repórter vem filmando, hein? Bora, todos os policiais. Vai ser liberado. Eu falei, todos os policiais. Só tô vendo dois policiais. Só tô vendo dois policiais. Só tô vendo três. Minutinho, minutinho. Vou reunir, vou reunir. Chama tudo. Como é que tem aqui ao redor, hein? Bora, bora. Vem andando. Bora, refém. Oi, oi, oi. Eu não tô vendo os outros policiais. Falei no helicóptero policial. Fica pra quê? Garota do blog na área. Sua primeira e única foto por dentro da vida escandalosa do Rio de Janeiro. Juntos do helicóptero, caralho. Cadê os outros duzentos que tinha aqui? Não encosta. Não encosta no macaco, vagabunda. Senão vou cortar seu cabelo todo. Calma, oi. Vai na frente, vovô. Vai na frente, vovô. Vai na frente, vai na frente. Vambora. Vovô se cagando nas calças. O feidor de bosta tá... Ai, meu Deus. Tá filmando. Vambora, 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 vambora. Conteúdo exclusivo, só no blog da garota do blog. Ô, policial. Fecha mais, fecha mais, fecha mais. Ô, o que é que esses policiais tão fazendo aí? O que é que esses policiais tão fazendo aí? Fecha mais, hein, jefei. Perderam, policial, a noção do perigo? Você é da guarita aí, sai da guarita. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Vocês tão perdendo a noção do perigo, pô? Qual foi, policial? Todos os jefeis que estão de mão pauta. Todos os jefeis que estão de mão pauta. Ai. Cadê os... Filma aí, filma aí, morena. Ô, eu tô vendo policial aqui, hein. Sai do meio, sai do meio. Olha, é o seguinte, é o seguinte. Quando eu pegar o carro, vem, fica rodeado dos carros aqui, hein. Ninguém entra no carro ainda. Cadê o dispositivo? Sai embora. Só o seguinte, cadê o policial que tem aqui? Vem cá, o policial que tem aqui. Cadê o policial que tem aqui? Vem cá, vem. Policiais em cima do prédio, querendo matar banzidos. Não entra ainda não. Policiais em cima do prédio, querendo matar banzidos. Conteiros exclusivos, só no garoto do blog. Calma aí, calma aí, rapaziada, rapaziada. O refugio vem aqui, ó. Fica em redor do carro aqui, por favor. Pera aí, calma, deixa eu manobrar. Ô, viado, boi. Ai, meu Deus. Gente, ela é minha amiga. Não, não, boi. Não, calma aí, boi. Calma aí, boi. Fica, manda eles ficar tudo aqui em volta do carro. Fica em volta do carro. Fica em volta do carro. Fica em volta do carro. Em volta do carro, todo mundo. Fica em volta do carro. Fica porra. Fica todo mundo em volta da viatura. Bora. Cadê o dispositivo? Refém, cê aqui em volta da... Ai, meu Deus. Vocês podem me levar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Monta. Cadê? Vem aqui, vem aqui vocês aí, o refém. Vem, vem todo mundo. Vem todo mundo com nós. Vem todo mundo. Vem todo mundo do lado das motos. Eu vou ter que dirigir. Negativo. Vem, vem. Vai fazer isso com você. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Ninguém aqui é o altar. Vem todo mundo. Porra. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Boa, macaco. Só não fuder com nós. Vai, 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 vai embora, vai embora, vai embora. Cadê o Jota? Será que deu ruim? Tão dando tiro, tão dando tiro. Deu ruim, não. Deu ruim, não. Tudo nosso, parceiro. Deu ruim, não. Deu ruim, não. Mas, cara, nunca vi isso na minha vida. Já viu? Tudo nosso. Nós crios alemão copia. Nós crios alemão copia. Você vai ver, né? Que vai copiar, velho. Que vai copiar por aí, irmão. Tudo nosso. É grande, pô. Tudo nosso, pô. Vamos para a favela, cantadinha, cantadinha da favela. Champanho para o alto, pô. Tiro. Champanho para o alto. Vai, vai, vai comer. É nóis, é nóis, é nóis. É tudo nosso, irmão. Carro blindado eu paguei, irmão. Tiro. 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 Tiro.